...papel de inferências dedutivas nas objeções de Surly Aquainia. Então, né, gente, primeiramente, boa noite. Então, né, agradeço a minha organização pela oportunidade de estar aqui hoje. E, bom, eu não preparei a slide, mas talvez eu vou usar um pouco aquele quadrinho. Então, né, o título da minha apresentação é O Argumento Epistêmico, o papel das inferências dedutivas nas objeções de Surly Aquainia. Então, assim, né, hoje eu vou estar apresentando primeiro o que eu estou entendendo por argumento epistêmico e depois eu vou traçar a relação, né, desse argumento epistêmico com o papel das inferências dedutivas. E, bom, só que para isso, né, eu vou falar, né, que esse argumento epistêmico, ele tem a ver, né, com, digamos, uma certa crítica que o Surly faz, né, a concepção que o Quine tem em relação à distinção analítica sintética. Distinção, né, que, na verdade, o Quine rejeita, né, no artigo Two Dogmas and Impirances. E, bom, primeiro o que eu entendo, né, por argumento epistêmico, vou escrever aqui. E, bom, primeiro o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, o que nós temos noção, né, de argumento epistêmico, é justamente essa frase que o Surly vai falar, que é um enunciado analítico se somente se eu sei o que ele significa. Então, assim, né, eu vou tapando essa frase porque ela vai ser o que vai marcar, de fato, a minha apresentação. Então, assim, o argumento epistêmico seria justamente uma defesa que ele faz de que não haveria uma imprecisão semântica quanto à concepção do que é analítico, de fato. E, né, muito menos, né, uma imprecisão, né, no sentido epistêmico do que o analítico significa. De certa forma, ele propõe uma noção de analiticidade, digamos, né, uma noção do que é um juízo analítico que não tem a ver com uma noção lógica, mas também, né, não é uma noção estritamente semântica, no caso. De certa forma, ele busca retomar, né, e reivindicar um papel epistêmico, né, para esses tipos de juízos. E a minha ideia, né, que eu vou tentar propor hoje é que, né, essa reivindicação, né, desse papel epistêmico, trazendo ele à tona, propõe justamente, né, retomar a proposta inicial que o Kant fez, ao propor, né, que eles teriam um teor epistêmico, né, só que um teor, né, não ampliativo em relação ao conhecimento. Então, me parece que, né, o Sr., ele tenta, de certa forma, trazer de volta para a discussão essa noção, né, e retomar o significado mais originário, né, que eu vou chamar, assim, do que é um juízo analítico. Então, assim, né, com isso, assim, tem uma tentativa, né, de encontrar uma leitura de analiticidade, né, que se contrapõe a uma leitura lógica, tal como o Freire propôs, por exemplo, ou, né, uma leitura semântica, tal como o Quine, ele leva em consideração, né, que eu vou observar que é uma leitura estritamente semântica. Então, assim, né, primeiro vou, né, mostrar também, né, o que que, né, são os juízo analíticos. Eu acho que, né, boa parte da plateia, né, que a filosofia já sabe, né, do que eu vou falar, mas eu acho importante fazer, né, alguns adentos. Então, e depois, né, em outro plano eu vou mostrar, né, quais são as críticas que o Quine, né, dirigiu, né, quais as críticas que eu julgo mais central para chegar a esse ponto, né, que o Sr. chega, e, né, por fim eu vou falar do Sr. É, bom, começando, né, na primeira versão da crítica da razão pura do Kant, né, de 1781, ele vai propor, né, que o juiz analítico, né, é aquele onde, né, o predicado, ele está contido implicitamente no sujeito. É, então, é essa noção que aparece na primeira versão, e nesse ínterim, assim, né, não só essa noção de analítico, ela parece um pouco obscura, né, a princípio, como também, né, de certa forma, ele se vê obrigado a esclarecer tanto essa noção do que é analítico, quanto outras, né, no prolegômenos, é toda a metafísica futura, né. É, prolegômenos é uma obra de 1783, então, né, justamente nesse âmbito de dois anos, né, é necessário fazer alguns esclarecimentos. Na segunda versão, né, da crítica da razão pura de 1787, esse conceito, né, de analítico, ele continua se mantendo, né, ele continua, né, vigorando, né, daquele que é juízo onde, né, o predicado é estido implicitamente no sujeito. É um exemplo disso, né, pra ficar um pouco mais claro, quando eu digo todo corpo é extenso. É, a noção de extensão, né, ela já está contida implicitamente na noção de corpo. Então, mais ou menos isso, assim, que, de certa forma, é defendido. É, então, assim, né, como o predicado, né, a extensão já estaria, né, contida na noção de corpo, então, você disse que é um juízo analítico, né, é um exemplo de juízo sintético, embora eu não vá falar tantos deles, né, seria, né, quando, né, o predicado, ele não está contido implicitamente no sujeito. Quando eu digo todo corpo é pesado. A noção de pesado, ela pode não estar contida, né, necessariamente na noção de corpo, né, ela não está atrelada à noção de corpo, necessariamente. É, então, assim, nesse ínterim, né, no improlegômenos, ele esclarece, né, um pouco melhor o que ele entende com os juízo analíticos. Então, antes, ele vai dar algumas características a mais. É, primeiro, assim, eu descrevi uma cognição metafísica, né, situada além da experiência. entendendo que, além da experiência seria, né, tudo aquilo que, né, de certa forma também pode ser anterior a ela, por exemplo, ele vai falar que o funcionamento, nos juízos analíticos, não vão depender só da experiência. Claro. E, de certa forma, também, ele vai falar, né, que dentro da cognição metafísica, você vai ter, né, essa distinção, a priori e posteriori, e analítico e sintético. É, então, assim, né, eu não vou nem enfatizar tanto a priori e posteriori, mas, né, vamos checar com analítico e sintético. Ah, tá. Tá, desculpa, obrigada. Então, assim, os analíticos, eles, de certa forma, seriam juízos que eles não seriam extensivos, né, em relação ao conhecimento. Ele vai falar isso na improlegômenos, né. Eles não vão ser ampliativos, né, então, eles, né, eles não vão expandir o conhecimento, eles não vão estender. De certa forma, nos juízos analíticos, eles vão ser caracterizados como mais triviais, né. Eles vão informar, né, uma coisa, né, que já está contida e um conhecimento que é trivial. Mas, ainda assim, vai estar informando alguma coisa, né, não vai deixar de estar. É, bom. Então, né, eles seriam tomados, né, também, então, como explicativos, né. Então, assim, justamente por eles, né, não informarem nada de novo, eles meramente explicam, né, vai ser uma das características que vai aparecer também, né, para esclarecer um pouco, né, o que é simplicitamente contido no sujeito, né, que parece que aparentemente não informou tanta coisa assim. Então, assim, né, ele vai falar isso e contrapondo, né, que os sintéticos seriam o que ampliam, né, o conhecimento. Então, assim, né, ele vai falar também, né, que o princípio de não contradição, né, vai estar relacionado dos visos analíticos e outras características, né, muito importantes vão aparecer, mas vamos ficar com essa noção, né, de ampliativo e não ampliativo de conhecimento que tem mais a ver com a apresentação mesmo. Então, o que o Quine, ele vai falar, né, sobre a distinção analítica e sintética? É, em Tudag, mas, óbvio, empiricismo, né, ele vai direcionar várias críticas, né, a gente pode identificar, talvez, cinco, seis, sete, oito críticas, mais ou menos, a essa distinção. Mas, assim, né, conforme o seu olhar crítico for em relação ao texto do Quine, muitas críticas vão aparecer. Então, né, eu vou me centralizar em duas, que eu acho que elas são, né, noções que, de certa forma, de crítica, que vão puxar outras críticas. Então, e primeiro ele vai propor, né, claro que a noção analítica e sintética da distinção é obscura. Então, assim, né, porque conserva, né, a discussão do que é analítico, primeiro, no nível metafórico, ele vai falar, né. Ele vai falar que parece que, quando eu digo que, né, o predicado está contido implicitamente no sujeito, me parece que estou falando de uma metáfora. Isso que o Quine vai dizer, mais ou menos. Então, né, portanto, né, talvez, né, se é uma metáfora, talvez ela deve ser interpretada, portanto. Então, talvez, né, o que eu quero dizer de fato é que, né, o juízo analítico, quando, né, ele é verdadeiro em virtude do significado. Essa vai ser a leitura que ele vai propor em relação, né, o que é um juízo analítico. Essa leitura, né, justamente a leitura que eu comentei antes, que é dita estritamente semântica, né, porque, de certa forma, isso vai me obrigar a dizer o que é significado, então. E, né, esse que é o problema do artigo dele, né, o que é significado. Ele vai falar que a noção de significado, ela é tão obscura quanto outros conceitos, como sinonimia e outras coisas. Essa obscuridade que ele vai estar apresentando, de certa forma, ela já é presente em outros textos do Quine, né. Então, teria que dedicar uma apresentação quase toda para falar disso, mas, de repente, nas intervenções, eu posso esclarecer que ele tem uma concepção um pouco mais cética em relação à determinação do que é significado de fato, né, justamente, né, é dialogando, né, com aquela tese, inclusive, da que ele vai apresentar mais famosa, da indeterminação da tradução. que é justamente essa ideia, né, que o significado, né, ele é aquilo que eu posso observar mediante comportamento linguístico. Que os falantes se apresentam, então, significado, de certa forma, ele seria, né, muito difícil de determinar, seria bem complicado determinar o que é significado. E, da mesma forma, ele vai falar, então, é muito complicado determinar o que é sinonimia também. E, não, outro conceito que ele vai jogar nesse pacote, né, se, né, para mim, analítico, é tudo aquilo que é a verdadeira virtude do significado. E significado é um conceito problemático, então, né, eu não posso dizer, né, o que que o analítico significa. É mais ou menos isso que ele vai falar. E, né, um outro problema que ele vai identificar é que, né, me parece que, se eu considerar o pé da letra mesmo, no sentido literal, que o juízo analítico é todo aquele, né, onde o predicado está contido implicitamente no sujeito, eu terei que considerar apenas frases da forma, todo o SAP, tipo assim, onde tem o sujeito e o predicado, né, e também isso seria uma outra complicação que o Quine enxerga na sua concepção, né, do que que é analítico. Bom, assim, então, né, ele vai, né, ele vai usar, por exemplo, na quarta sessão, né, de Tudogmas, né, um exemplo muito interessante que vai ser interessante para nós falarmos do SIR, é que todo o que é verde, né, e tem extensão, é analítico. Bom, ele vai falar que, quando eu uso essa frase, de alguma forma, né, eu tenho muitas dificuldades em, para, assim, determinar, né, o que que é analítico, de fato, né, nesse exemplo. Porque, primeiro, né, porque não tem uma noção muito clara, talvez, do que que é verde, do que que é, né, extensão, então, isso seria um problema. É claro que tem outros problemas também, né, além desses, mas eu vou me centralizar nisso, em relação a essa frase. Ele vai falar que muitos enunciados como esse seriam, né, casos de limite, talvez, né, ou o SIR vai retomar, né, com o borderline case, que são aqueles casos de fronteira, são aqueles casos extremos, né, que eu gosto de traduzir como casos extremos, onde, né, você tem aquele impasse de determinar se é analítico ou não. Isso é um caso extremo. Outras críticas que o Quine vai apontar, né, em relação ao critério, né, de permutabilidade, se é o veritáter, de regras semânticas, de critério de definição, então, né, se vão ser outras seções que vão aparecer, e, enfim, não vai dar tempo de falar disso, mas, também, é a moral da história que, né, ele vai falar, né, que analítico, ele é um critério falho, portanto, seria mais cabível rejeitar a distinção analítico-sintético em prol, né, dessas falibilidades, né, dessas críticas, né, que são suscitadas a partir, né, dos comentários dele nesse artigo de dogmas ou imparices. Então, na diante dessa supostar ausência, né, de critérios, né, verdadeiros e objetivos, aqui que é analítico ou não, né, de certa forma, né, ele vai falar, né, que, ah, então é melhor desconsiderar essa distinção, né, ela é uma pseudo-distinção. E, né, o SIR, ele vai ver muitos problemas nisso, né, e ele, de certa forma, vai tentar reabilitar essa distinção. Bom, ele vai falar que, diante, né, ele vai falar que, na verdade, né, ele não enxerga que há uma ausência de critérios em relação ao que é analítico ou sintético. Bom, um dos pontos, né, que ele vai tratar, né, para falar que não tem, né, de fato, uma ausência de critérios, ele vai falar, né, eu sequer seria capaz de duvidar, né, que o juízo, né, é analítico ou não, se eu não soubesse, né, quais critérios me fazem determinar que o juízo é analítico ou não. Então, ele vai falar, né, que no caso que o Quine citou, né, aquela frase, né, da quarta sessão do artigo do Quine, na verdade, ele vai falar assim, ah, mas seria, né, impossível eu ter alguma dúvida em relação a um critério do que é analítico ou não nesse caso, porque, né, eu sei o que é analítico significa, ele vai falar, eu não poderia duvidar de uma coisa se eu não tivesse a mínima noção do que ela significa. Se eu não tivesse um mínimo de parâmetros, se eu não tivesse um mínimo de critério inicial para dizer, né, que aquela coisa é ou não é. É mais ou menos isso, né, que também está atrelado, né, à tese do que eu estou chamando como argumento epistêmico, ou seja, né, eu preciso saber, né, o que é analítico ou não para dizer, né, o que é analítico significa, né, porque se eu estou criticando e dizendo que essa noção não se aplica, de certa forma, isso pressupõe que eu tenho que ter, né, um âmbito inicial do que é analítico, então. Ele vai falar assim, ah, mas se eu duvido, né, da existência de critérios para isso, é porque em algum critério existe, para que eu, né, use essa palavra. Então, assim, né, o Sturl vai considerar o analítico como uma caracterização linguística e não como uma explanação tal como, né, o Quine considera, né, porque ele faz uma certa divisão quando ele vai tratar, né, dos assuntos linguísticos em speech acts e no primeiro capítulo ele vai falar, né, que para ele, né, o analítico seria uma caracterização, né, e não uma explanação linguística, portanto, né, de certa forma, de certa forma, né, assim, né, eu não teria uma ausência de critério exatamente, né, eu teria, de fato, um uso, né, sobre isso. Então, desculpa. Ele vai falar, assim, né, uma segunda pergunta que ele vai, né, encaminhar essa discussão, é, então, né, se, né, se no caso eu estou duvidando, né, o que analítico significa ou não, não, né, é provável que eu tenha critérios, tudo bem. Mas, se eu tiver critérios, ele vai falar, assim, ah, então, né, se o Quine está criticando, né, a ausência de critérios, que tipo de ausência de critérios ele está criticando? Porque talvez seja possível, né, que eu tenha critérios extensionais, formais, berriboristas, enfim, eu posso ter muitos critérios para classificar, né, o que é um juiz analístico ou não. O Sean, ele vai, né, avaliar a possibilidade, né, de termos critérios extensionais. Mas, assim, né, ele não apresenta muito bem que critérios seriam esses, mas ele fala que, né, para adoção de critérios extensionais seria muito importante que, né, fosse feita uma verificação, né, uma verificabilidade, né, acerca, né, da minha aplicação, do que é juiz analítico ou não. Então, ele vai falar que por meio da verificação, né, se a maioria dos casos, né, darem certo, eu vou conseguir saber mais ou menos um critério. E a partir, né, disso, né, eu vou ter uma justificação racional, né, acerca desse critério. É, então, é, basicamente, assim, né, o que eu estou tentando mostrar, né, nessa apresentação, e acho que eu já vou estar perto de encerrar, né, por conta do tempo, é que, né, de certa forma, né, eu preciso saber algo sobre X para duvidar de X. Então, é mais ou menos isso, né, o que ele defende. E, né, eu não falei muito, né, do papel das inferências dedutivas, mas vou tentar falar um pouco. É, de certa forma, né, essa noção, ela vai possibilitar, né, esse argumento epistêmico, ele vai possibilitar ser um ponto de partida, né, para o que eu estou chamando, né, de deduções não ampliativas, né, não ampliativas que eu não vou ampliar conhecimento, mas eu vou poder fazer algumas deduções a partir, né, da adoção desse critério que eu estou chamando como argumento epistêmico. Por exemplo, eu vou poder dizer algumas informações, né, como X é analítico em virtude do significado, ou que X é analítico porque está de acordo com o princípio de não contradição, ou seja, se eu tomar como ponto de partida, né, como um argumento inicial, esse argumento aqui, que um enunciado é analítico, se somente eu sei o que ele significa, de certa forma, isso vai poder funcionar quase como uma espécie de axioma, onde eu vou poder, né, ter um ponto de partida inicial, né, para ter desdobramentos, né, de inferências, né, dedutivas não ampliativas. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria defender, enfim, acho que é isso. Obrigada. Bem, estamos com bastante tempo para perguntas. Andrézinho? Posso falar? André. André. Michelle, é um prazer você vê-la novamente, aqui na Rural. Eu queria fazer uma pergunta, não sei até que ponto, tem relação exatamente com o direcionamento que você encaminhou, mas é desse eu ali, exatamente daquela frase, que é o problema de todo verificacionismo, que vem com o motivismo e tal. E se ele é neutro? É, ele é neutro, sim. Assim, eu botei, o eu, na verdade, eu poderia botar se sei, né, mas é porque é para ficar um pouco mais... Eu não sei se você comete alguma imprecisão, mas... Sim, é neutro, é neutro, mas, ao mesmo tempo, eu suponho talvez o sujeito, sim, em algum sentido, porque quando você pensa em sir, é um pouco mais complicado responder essa pergunta. É complicado porque, de certa forma, eu sempre comento sobre a questão da ontologia dele, que é justamente uma ontologia em camadas, é justamente uma ontologia onde, quando você fala de mente, você pressupõe língua e você também pressupõe o âmbito social. Então, para isso, você pressupõe o sujeito também. É claro que o sujeito, ele vai ser aquele que, na teoria dele, vai portar a consciência, enfim, você precisa ter um eu para ter consciência e tem todas essas noções. Eu deduzo, eu imagino, que ele leve em sua consideração a speech acts, já que até mesmo a ontologia social dele aparece em speech acts, também, quando ele fala de fatos brutos institucionais, embora não muito claramente, então, eu imagino que ele já considerasse a ontologia mental nesse âmbito. Então, sim, acho que tem um sujeito, mas é um sujeito neutro, eu diria que talvez seria um sujeito que, ele não seria um sujeito individual, que ele não está pensando em sujeito individual, acho. Isso. imagina que um garoto entra nessa sala aqui, depois que todo mundo já falou, todo mundo já concorda, aí ele olha aquilo lá que você escreveu, o enunciado é analítico, sei somente ser, eu sei o que ele significa, aí ele pensa assim, eu sei o que significa o enunciado, o sol é amarelo, então o sol é amarelo, e esse é um sujeito que é analítico. O que você quer ver com esse garoto? Nossa, a pergunta é difícil. Não, não, sim, sim. Bom, assim, o que eu diria, bom, né, eu vou tentar dizer mais para mim do que pelo autor, deixa eu pensar. Bom, mas também pensando até a parte do autor também, é, bom, eu diria, né, que, enfim, está certo, né, mas está certo porque, de certa forma, essa noção, ela se torna um pouco mais, muito entre aspas, livremente falando intuitiva, porque, né, você aprende esse uso, né, na linguagem, né, se eu falo uma palavra, né, se eu estiver diante de uma criança, ela vai reproduzir. E a mesma coisa diante de um adulto, né, quando vamos pensar, por exemplo, em uma aula de filosofia, às vezes você vai falar de um conceito filosófico, e, né, aquela pessoa simplesmente não tem a menor ideia, sei lá, estou dando uma aula e falo o conceito de fenomenologia. A princípio, você não sabe o que é isso, é claro, né, obviamente, você não sabe o que é fenomenologia, mas você vai ficar lá sentado, provavelmente ouvindo seu professor falar umas duas horas, ou talvez mais, acerca, né, do que diabos é isso, fenomenologia, enfim, e, né, no final da aula, provavelmente você vai depreender, né, uma noção, né, do que isso significa, e a partir dessa suposta noção interna que você apreendeu, você vai reproduzir, né, à frente esse termo. Então, né, se eu falo para uma pessoa, né, que o sol é amarelo, todo sol é amarelo e tal, né, e o sol é amarelo, o sol é amarelo e analítico, é, então eu falo para ela, se o sol é amarelo e analítico, né, talvez ela nem entenda, né, o que de fato isso significa, mas ela vai sair reproduzindo isso, né, porque eu disse, né, como uma voz de autoridade, talvez, ela pode considerar como uma voz de autoridade, simplesmente, né, reproduzir esse tipo de comentário, mesmo não sabendo exatamente o que significa, né, Bom, né, ela pode ser analítica dependendo da perspectiva, né, se você, né, considerar o Kant, tem essa questão também da perspectiva, né, tanto é que quando ele fala, né, todo ouro é amarelo, é um exemplo bem problemático, né, mas tem um certo, assim, tem uma certa questão contextual também, quando você pensa em justos analíticos, né, tem uma questão, né, também condicional, né, porque, né, quando você pensa no exemplo do Kant, ele é problemático, porque, na verdade, o que você quer dizer, talvez, é que se é ouro ou é amarelo, enfim, né, talvez seja uma condicional na prática, então, se você pensar no aspecto de condicional também, né, isso pode se tornar certo, veria por que não, na minha opinião, né, não sei. Eu sou o Caetano, um deles, o que eu estou anunciando, eu vou, o que eu estou anunciando. O que eu posso anunciando é analítico. Se eu compreender o que eu anunciando, eu reconheço a verdade. Sim. Se eu compreender o que eu anunciando, nenhum outro recadador, eu reconheço a verdade do que eu anunciando. O que eu sei dizer, então, vai chover amanhã porque eu comprei dentro. Conheço, sabia, ou seja, mas não é possibilidade, que compreensão e conhecimento conhecível você imediatamente conhece a oportunidade mas ela tem uma outra afirmação que é conectada e denunciada na mística aquilo que é verdadeiro para acontecer o que aconteceu pode acontecer é verdadeiro é verdadeiro é verdadeiro é verdadeiro é isso aí não é a definição da mística é verdadeiro então na verdade a decisão que vai dar prazer é a decisão que é o pior é a decisão denunciado que é verdadeiro acontece o que aconteceu não importa que aconteça não sei se você tem isso bom assim eu concordo plenamente com a sua afirmação mas por outro lado o que eu tentei fazer na minha apresentação que eu tento fazer é reabilitar justamente essa visão de uma analicidade que não seja estritamente semântica com esses erros que o Quine perpetuou porque ele faz uma leitura semântica e essa leitura semântica desencadeia justamente esse problema na minha opinião e portanto eu acho que é necessário fazer uma leitura mais conciliatória que é uma leitura que não seja estritamente semântica mas que leva em consideração também aspectos epistêmicos então essa leitura que eu estou de certa forma defendendo é justamente uma leitura que tenta aliar um aspecto inicialmente semântico mas que no final das contas é um aspecto também epistêmico porque exige que eu saiba e tal enfim justamente eu acho que é uma forma de conservar uma forma um pouco mais próxima de conservar o aspecto originário que o Cândido propôs eu acho que isso seria mais próximo é assim tem que pensar mesmo a minha proposta é justamente ter uma discussão que não seja estritamente epistêmica ou seja ela tem um traço epistêmico mas não é inteiramente epistêmico eu acho que é uma solução é meio termo a minha observação vai mais ou menos em direção é eu tomo uma condição muito grande durante muito tempo na história da filosofia nessas distinções desses modos da verdade esse necessário contigente a priori a posteriori analítico sintético porque durante muito tempo esses enunciados desculpa essas distinções foram foram feitas de uma maneira não pura assim às vezes o cara queria dar uma definição do que é um enunciado analítico aí importava lá para o critério dele algo que é metafísico algo que é epistêmico acho que um ganho muito grande foi separar essas coisas colocar cada um na sua gaveta o que é uma distinção metafísica a distinção da lúdia da filosofia da linguagem ou da epistemologia então eu acho que uma uma distinção dessas é feita com sucesso sem obedecer pelo menos a dois critérios ela tem que ser de algum modo exaustiva por exemplo se o télio de um critério que distingue o analítico do sintético ela não pode deixar nenhuma sentença de fora sem saber se ela é analítica ou sintética de acordo com o meu critério e outro é que ela tem que ser pura assim a um outro certo com o senso que a distinção é uma distinção do âmbito da filosofia da linguagem e aí você importa algum critério de outro âmbito por exemplo eu acho que o Leibniz não falava exatamente de analítico sintético mas ele falava de verdades da razão verdades de fato mas ele na hora de fazer a distinção ele importava aspectos metafísicos já o Kant falhou no critério da exaustão porque a definição que ele dá de analítico sintético não é exaustiva tem sentenças que você pode colocar em questão e o critério dele não dá para determinar só com o critério dele se é analítico ou sintético eu não sei o que você poderia falar desse jeito bom, tem muita coisa para falar eu pensei muita coisa agora eu pensei até numa coisa que eu não falei na apresentação eu devia ter falado aqui mas assim primeiro enfim essa separação é uma visão bem creepypiana que você estava me apresentando mas para além disso um outro comentário que eu faria muito importante seria que o Srl ele vai falar por exemplo que justamente ele vai ser contra essa questão da exaustão e eu também particularmente sou contra eu concordo com a visão dele quando ele fala que de certa forma o que me determina a existência de critérios verdadeiros é que eu tenho que ter uma margem de falibilidade de certa forma eu só sei se um critério de fato funciona se eu também reconhecer quando ele não dá errado então meio que existe um movimento enfim é um argumento meio circular porque acaba que para eu detectar uma falha dentro de uma gama de critérios de certa forma nessa gama de critérios ela tem que estar sujeita a falhas então eu só consigo ter um critério se eu souber o que é o contrário desse critério vamos dizer assim se eu souber o que é uma falha e a única forma de identificar uma falha é justamente quando a exaustão não dá certo então é um pouco a proposta dele e enfim eu acho que realmente isso dialoga mais com a proposta original do Prolegóminos que é justamente essa ideia que parece que às vezes a exaustão não é observada em exemplos problemáticos como você está citando mencionando então assim eu acho que a exaustão não é observada justamente porque ela não deve ser observada entendeu eu acho assim desculpa gente vou encerrar obrigado a próxima uma falha